Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, vamos dar continuidade a nossa série de Dark Souls. Não sei se vocês se lembram, mas no vídeo anterior a gente acendeu a última fogueira primordial. E agora a gente veio aqui para a segunda fogueira de Bosques Sombrios, que é a que vai dar acesso ao castelo de Drangleic. Tá comigo aí o Mano Noname e o Mano Roberval. Fala aí Mano Noname e Mano Roberval. E aí? Fala galera. E a gente vai pegar aqui o caminhãozinho da esquerda, eu já tinha errado o caminho. Quando eu matar esse bicho aqui, vai vir centena deles ali. Eu não matei o bicho com uma só, meu Deus do céu. Mano, bola. Mano, bola. É os Mano Bola. Vamos colocar o escudo aqui. Isso que eu não usei braseiro por aqui, então não sei por que eles não estão morrendo com uma tacapada só. E agora sim, iremos para o castelo. Olha o Mano Bola aqui. Caramba, o Mano Bola não está morrendo com uma só, velho. Eu estou ligado. Ele não morre com uma tacapada só. Santuário de inverno. Santuário de inverno. Agora sim, galera. Agora é onde o filho chora e a mãe não escuta. Aqui, esse tipo, um negócio aí dentro do santuário é provavelmente para a DLC, né? Tem que tomar cuidado. Tem aqueles bichinhos aqui ainda. Pegar esse item, só dá para pegar desse lado. Aquele altar que tu passa ali é a terceira da DLC, moço. É a terceira, né? Reparar e grande alma do morto-vivo perdido. Reparar é milagre, né? Não, magia. Olha, onde que está nosso amiguinho que vai me dar o set? Galera, o meu paladino vai usar essa armadura aí, galera, ó. Só não vou bater nele agora porque... Agora não dá. Que dia. Agora não dá. Porque se você levar um combo dele, você morre. Porque se você levar um combo dele, eu morro. Exatamente esse aí. Mas... No New Game+, a conversa vai ser diferente. Mas mesmo assim, se eu tomar um combo dele, eu vou morrer. Ih, não, nem. Ficou escuro, moço. Ficou escuro, moço. Que pena. Ficou escuro. Toma. Nossa, tomei duas senhoras flechadas aqui. Errou. Não devia ter errado. O nosso paladino é um paladino da luz. Então, nossas armas... Todas terão choque. Eita, nós. Olha lá, galera. Castelo Drangleic. Nossa, o bicho de titanita aqui não sabe nem o que é viver. Olha, peguei um pedaço de titanita. Falta só um, no name. Falta só um. A verdade, pegou três aí, mas tudo bem. Peguei três? Três. Caraca. É, moço. Mas, tiazinha, você vai me ajudar, tiazinha? Ela vai me ajudar, no name? Não, só vai falar contigo. Isso daí, tiazinha, que upa teu level, seu imune. Dá, mas não dá pra upar level aqui com ela, dá? Não. Não tinha que ter dois mastodontes gigantescos aqui? Minha nossa, falou a mesma coisa que o roberval. Só subir a escada, tu vai ver eles. Ai, Jesus. Nossa, já tomei várias e várias flechadas aqui. Galera, a magia que eu peguei com a... Alma do... Como que era aquele boss lá que a gente matou pra pegar esse milagre aqui? Old Iron King. Vamos usar todos aqui. Nossa. Pô, nós temos um desse daí no mastodonte e tirei metade de toda a vida dele, cara. É, quando pega... Quando pega. A minha aqui só pegou uma só. A minha pegou nos dois, deixou um risquinho em cada um. Matou. Nossa. É, o mundo mastodonte. Agora temos que trocar aqui o raio. A gente tem que matar esses arqueiros, galera, aqui, ó. Perto dessa estátua aqui, ó. Foi? Olha lá. E a alma dele vai no... Nos senhores gigantes ali. Eita, veio mais. Dibra. Nossa, o primeiro ataque demora, mas o segundo ataque vem na velocidade da luz, com a Murakumo, véi. E ela tem um dano alto pra caramba, véi. Nossa. Arregaçante. Isso que ela nem tá mais dez ainda, hein? Aqui na direita... Não é o caminho na direita, né? Não, na direita tem um baú. Ah, um baúzinho. Olha aqui. Pegamos aqui, ó. Combustão grande. E semente de fogo. Esse é só pros piromancers, só, véi. Abriu a porta? Aê, jovem gafanhoto ninja. Mas pode usar piromancia. Eu sei. Mas eu sou um paladino da luz, não mexo com fogo. Fogo é para os fracos. Por isso mesmo que você tem que usar. Porque eu sou fraco, eu sei o que você quer dizer. É. Eita. Nossa, por que vocês subiram aqui, seus inúteis? Nossa. É imundo. Nossa, eu tava conversando com o tiozinho aqui. Subiu os mobsinho, maluco. Tem mais conversa? Vamos esgotar a conversa com você. Oi, mundo. Eu acho que já esgotou. Tomar aqui aquele nosso amigo de hoje sempre, o Estus. É, vocês não estão ouvindo o Robert Vaughn? Porque ele parece que tá na o pessoal lá, tá na casa dele, ele se ele abrir o áudio vai ficar muito muitas conversas aí pra vocês. são os exteriores. É, mas assim que possível, mano, o Robert Vaughn já abre aí o microfone. Temos nada pra explorar aqui? Eita, tio, de onde você saiu? Um, dois, três. Toma, minha vez. É, não aguentou meus três ataques não, monstro. Armadura de Cian, essa é nova, hein? Ah, meu Jesus, eu saí num lugar que tem mais uns 40 cara. É, moço, por isso que eu te falo pra entrar na porta da direita, moço. Você não falou nada. Eu sempre falei, falei no outro personagem. Uou! Meu Deus, o cara sacou uma arma aqui com o senhor raio, velho. Nossa, nem tem defesa. Nossa. Nunca dropei esses sujeis, agora que eu dropei eu vi que ele é uma merda. Eu vou morrer. Hum, quase. Que decepção. Maluco, eu quero uma arma dessa pra mim, velho. É a Black Knight que ele tá usando. A Black Knight? Aham. Mas ela, tipo, ela vira... Não. Cara, ela vira um raio gigantesco. Sim, mas a tua não. Ah, então. Nossa, abriu outra porta com outro mob aqui, velho. Errei. Ah, tinha dois aqui. Deixa eu ver se é escadinhas. Chega de sofrência, né? Nossa, sai no corredor. É o corredor da morte isso aqui, velho. Só pode. Só corre. Não, mano. Ah, vai que esse tiozinho aí ia virar do mal. Estatístico. Bom, galera. Agora a gente chegou na fogueirinha. Essa parte só dá pra fazer sozinho. Vai acender a fogueirinha aqui, ó. Espero que essas marcas aqui sejam dos meus manos. Nossa, apareceu 72 milhões de marcas no chão. Porque tu tá sem o anel. Vamos ver quem que é os caras aqui, ó. Baldbert. O calm. O não sei quem. Vamos pôr o anel. Vamos pôr o anel. Vamos diminuir essas marcas aí. Deus do conflito. Aí sim, galera. Vamos esperar nossos amiguinhos. Bom, galera. Já sumonamos aí os nossos amiguinhos. Robert Wall e Noname. Porque ele sempre gosta de ficar na porta, hein, velho. E aqui a gente vai parar direito, ó. Vamos tentar chamar aos poucos aqui. A gente tem que ir. Essa porta aqui a gente tem que ir. Mas a gente tem que abrir todas pra pegar os loot. Eu vou pegar ansioso, moço. Apanha aí. Igual uma criança. Ou não. Nossa. Aí é o caminho, galera. Agora a gente vai abrir as outras portas. Isso aqui não tem nada. Mas eu já acordei os bichos. Então a gente só aceita. Certo, boneco em mundo. Nossa, ele focou em você. Focou da onde? Tá vendo tanto bichos, hein, moço? Vocês acordaram tudo. Não, andaram um paciente aí, ó. A gente tava matando os dali da ponta ali. E eu tava matando os outros dois aqui, do outro lado. Que ia ser diferentão. Lança de soldado de pedra. Bom que nenhuma alma foi pra aquela porta. E nem pra outra porta. Nossa, já entrei tomando. Cada porta dessa daí, galera, tem um sentinela. Morrei eu imundo. E na última porta aqui da esquerda ali, ó. É onde tem um set da hora. Vamos. O set da capa do jogo. Esse daí não tem nada. Esse aqui não tem nada. Agora a gente vai ter que atrair um deles pra abrir uma porta aqui. Esse aqui. Quero ele vir pra cá. Vou levar. Trazer o bicho pra cá, eu sou imundo. Nossa, alguém vai tomar pelas costas. Alguém traz esse daí pra cá. Trazer esse daí pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Sem mundo. Agora vai ficar uma porta fechada. Vai não. Eita, nós. Claro que vai. Tem dois bichos pra três portas. Mas só... Ah, tá. Não, mas uma porta não vai abrir agora? É, pra lá não precisa daqueles são lá. Nossa, por que em mim, ó, infeliz? Por que em mim? Por que em mim? Ele foca mais fraco, moço. Acabar com... Com o número de inimigos. Entendi. Tem que atrair um imundo pra cá, ó. E o outro imundo lá pra outra porta. É, agora entendi o que você tava dizendo. O mundo já tá quase morrendo, matei. Não, cuidado, cuidado, cuidado. Precidei pra cá. Vamos tentar matar ele aqui. Bom, galera, nós vamos chamar duas sentinelas de uma vez aqui. Eu acho que é meio loucura, mas... Ah, lá atrás do jogo tu matou duas. Mas ela só vem se ela tiver. É só não passar na frente. Abriu a porta e corre pra lá, corre pra lá. Não, não vem em mim. Não vem em mim, cretina. Achou. Coitado do bicho. Não vem em mim. Nossa, já? Caramba. O bicho é meio zoeiro. Calma aí. Vai recubrir a vida. Você leva um tapa pra morrer o seu imundo. Não, mano. Aqui é guerreiro. Por volta, salvou. Aqui vamos pegar um balzinho. E nele pegamos espada grande de mastodonte. Que bosta. Isso aqui eu dropei das aranhinhas lá. Nesse outro balzinho temos... Anel do soldado real mais um. Anel do soldado real mais um. Pedra trava de farro. Não é que tinha que estar o tiozão no... Ele tá na última. Ele deixou fechado. Aqui também não daria pra entrar, né? Não. Flecha negra. Alma de herói, joia da vida e amuleto do monastério. Eu prefiro o musgo roxo. Mais rápido de encontrar. Hum, que estrelinha. Usou alguma coisa aí. De nada, moço. No roberval. Nossa, moço. Como que pega aquele item ali, moço? Depois. Só tem lixo ali. Só tô desequipado todos os acampamentos. Aquele ali, aquela gosma ali, ela quebra o equipamento. Não dá dano, não. Nossa, parece... Não tem coração de carinho, bro. Se vira. Grande alma e titanita cintilante. Salvei alguém aí, hein? Não. Amuleto do monastério. Espada grande. Ui. Eu tô sem oração de carinho também, hein? O veneno era só lá naquela sala. Tava parecendo que o alberval tava tomando dano. Aí, galera. Agora, fomos invadidos pelo espírito usurpador. A qual vai ser totalmente... Totalmente massacrado. Errou. Caramba. Se esse bichão pegar no backstab, já era, hein? Nossa senhora. Ah, caramba. Virou do nada pra mim, ô imundo. Nossa, eu dei aquele... Aquele golpezinho assim, ó. Foi o senhor dando, hein? Nossa, tudo isso pra uma F de humana. Não. Ela é o invasor. Tem que matar ela. Tá entrando na escadinha aqui que ninguém vê, moço. Na escadinha que ninguém vê. É, eu não vi mesmo. Ah, mas é normal não ver. O que você quer dizer com isso? Você é cego. Chega a ser uma ofensa pra mim. Tem que cair lá? Pare de ilusório aí, moço. Aqui é a mensagem do cara, aqui, moço. Olha, a minha magia acertou nele. Ixi. Uma fogueirinha. E agora? O cobreval tem olhos rosa. Agora tem que pular lá? Ah. Balzinho. O cobreval também tem cabelo rosa. Arco negro, maluco. Olha só. Se eu pudesse usar um arco com meu paladino, eu usaria esse. Aliás, eu posso. O paladino é meu. Nossa. Nossa, hein? Ô, o berval. O berval. O berval não queria que eu subisse a escada, moço. Até gravando, os caras me trolam, moço. Ninguém estrolando não, moço. Não, né? Não tem uma mensagem ali na Xandra. Mulher resumindo o buraco. Atendi a mensagem do cara. O que nos aguarda aqui? Dois boletinhas. Dois cavalos e o dragão. Ele foi. Que milagre é esse que você está usando, Nene? Estou usando... Lança de da luz solar e lança de raio grande. Nossa, estava dando muito mais dano do que a minha? Do que o meu sino. Ah, tá. Bom, galera. Então, essa foi a primeira parte aí do castelo de Drangleic. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de avaliar. Fortalece a hashtag aí. CK, arruma 100K. E vem com a mostra. Fala alguma coisa aí, Nene? Drangleic. Oberval. Figueira. É isso aí. Valeu. E até o próximo.